O que é a proposta de orçamento de Estado? A par de outras preocupações, particularmente questões que têm a ver com a realidade do setor no plano do desemprego, em que se verifica uma opção errada por parte do governo, mantendo esta taxa do IVA a este nível, que acaba por sufocar estas micro e pequenas empresas, fundamentalmente, que são conduzidas praticamente à força, ao despedimento ou ao encerramento. E o dinheiro que se perde, a riqueza que se perde, o emprego que se perde com esta política fiscal injusta, é de facto um crime contra o nosso desenvolvimento, contra a criação de mais emprego e contra uma justiça fiscal que era necessária, uma equidade fiscal que era necessária para o nosso país. Os grupos económicos, os mais poderosos, continuam a receber todas as benfeitorias, isenções, benefícios fiscais, baixa do IRC. Estas pequenas e médias empresas não exigem privilégios, exigem apenas essa reposição, designadamente, em relação ao IVA. Também abordamos outras questões importantíssimas, por exemplo, a questão dos fundos comunitários. Nós preocupamos-nos muito porque, como sabe, exigem-se condições às micro e pequenas empresas para ter acesso a esses fundos, designadamente ter uma situação económica, estável e equilibrada, quando nós sabemos hoje que mais de 60% das micro e pequenas empresas têm uma situação de endividamento, de dificuldade de acesso ao crédito, ou seja, logo à partida, correm o risco de serem excluídas desses mesmos fundos comunitários que tanta falta fazia a este sector. A questão do arrendamento, também colocámos, sublinhar que houve um consenso muito vasto de uma comissão interministerial, portanto, com inquilinos, com representantes dos senhorios, em que concordaram com a especificidade deste sector, no caso, enfim, da alteração dos contratos. A verdade é que essa comissão, portanto, continua inativa, entrou num faz de conta e não respondendo, portanto, a esta reivindicação. No fundo, há problemas de um sector que nós consideramos que é de apoiar, porque estamos a falar de pequenas e médias empresas que são uma grande força empregadora e a sua ruína, o desemprego que provoca rapidamente, portanto, pode o governo dizer que aumentou, enfim, a receita fiscal com o IVA, não faz as outras contas que são quanto é que se perdeu com o desemprego, com a falência, com a ruína de muitos pequenos e médias empresários.